O que é ruim sempre pode ficar pior. E o Senado, ao votar o arcabouço, o arcabouço que já é uma medida de estabelecer um novo teto de gastos, que não é uma coisa boa, porque num país em que a população está passando fome, em que falta tudo, estabelecer um teto de gastos com o povo é uma coisa meio absurda. Mas o que era ruim, a gente dizia lá no começo, podia ficar pior no Senado. E aí o Tiago conta para vocês o que aconteceu. Exatamente, Toninho. O arcabouço fiscal buscava amenizar em alguma medida a questão do teto de gastos, que é uma medida golpista, foi implementada no governo do Michel Temer. Então o arcabouço visava dar um respiro, colocar dessa forma para o governo. O governo já sofreu uma derrota grande na Câmara, com a turma do Centrão, do Arthur Lira, que desmantelou quase que por completo o arcabouço fiscal, mas foi aprovado e enviado para o Senado. E aí o Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, que é o CAI, do Senado, aprovou, mas já aprovou com outras modificações. Por exemplo, foi aprovado aqui a alteração do arcabouço fiscal no que diz respeito aos limites de gastos com a complementação do Fundeb, por exemplo, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, e também tirou a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Entre outras coisas, a área de ciência, tecnologia, foi feita uma série de ressalvas aqui a respeito da dívida bruta, a questão do... se retirou do arcabouço fiscal também, o piso do salário dos enfermeiros. Tem uma série de alterações aqui que inviabilizaram qualquer tipo de política econômica do governo Lula. Então, é isso aqui. A gente já vinha colocando esse problema de que não seria com canetada, não seria com negociação com os golpistas que a situação econômica do país ia se resolver. fazer, né? Então, essa... 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 essa forma com que foi aprovado aqui o arcabouço fiscal no Senado, né? Ela coloca e confirma, né? Tudo aquilo que a gente vinha falando, né? Então, o que é necessário fazer mesmo é uma grande mobilização, né? Para colocar fim de vez, né? Ao... ao golpe de Estado no país, né? Acabar com a autonomia, né? Com a independência do Banco Central, né? Exigir o Fora Campos Neto, revogar essa medida golpista que é o teto de gastos, né? Para... para o governo conseguir atender as demandas aí urgentes, né? Da população, né? E pelo desenvolvimento do nosso país. É isso aí, Tony. Ok. É isso aí. O... o arcabouço, né? É uma tentativa... É um estabelecimento, né? Vai estabelecer um limite para o crescimento das despesas, né? O que é uma coisa... Então, é como se você, por exemplo... É uma tentativa muito clara de estabelecer um controle sobre o governo Lula. para que o governo Lula não invista demais em educação, não invista demais em moradia, em saúde, né? Porque para o Congresso Nacional e para os banqueiros a situação está boa para o povo, né? Está boa para o povo, pode manter tudo do jeito que está, tem que pôr um limite. Porque vai que o pessoal gasta demais e aumenta aí demais o salário, contrata muito servidor público, né? Resolve gastar aí em saúde para resolver o problema da falta de vagas, do fato de que o pessoal está morrendo nas filas do SUS, resolve construir moradias populares, tudo isso tem que ter limite. O que não pode ter limite é o dinheiro pago aos banqueiros. Bom, prova disso foi que o Banco Central, o COPOM, o Conselho de Política Monetária, se reuniu e pela sétima vez consecutiva, resolveu manter a taxa de juros do Brasil como a maior taxa do mundo e sem, 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 sem qualquer, né? Sem qualquer redução, né? Mesmo, né? Nesse momento, diante de todos os sinais, porque havia toda uma ilusão, né? De que você, aceitando aí, submetendo aí uma proposta de arcabouço que se sujeitasse aí às exigências da direita, o Banco Central, comandado pelo bolsonarista Campos Neto, flexibilizaria, né? Faria aí uma média e estabeleceria aí uma redução da taxa de juros, ou, pelo menos, sinalizaria nesse sentido. Bom, nada. Pela quarta vez em 2023 e pela sétima vez desde que essa taxa foi estabelecida, o Copom decidiu manter a SELIC, a taxa que só serve aí para as transações interbancárias, nem chega para o povo, né? Essa taxa aqui é absurda, 13,75% ao ano e que ela acaba arredondando aí para nós, simples consumidores, em taxas, por exemplo, como mais de 400 e quase 450, acho que 447% ao ano é o que chega a aumentar aí, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito, se você deixar de pagar o valor devido ao longo de um ano, né? Então, esse juros de 13,75% ao ano que é, para a gente, é até uma miragem, né? Mas só para a gente ter uma ideia, é o maior juros real do mundo, em termos de juros reais aí, diante da inflação brasileira, é coisa perto de 9% de juros, há aí pequenos indícios de uma contenção inflacionária, embora os preços, obviamente, isso não quer dizer que os preços caiam, né? Como muita gente tenta até passar a ideia de que o preço está caindo. Longe de isso ser verdade, o que a gente tem é uma velocidade menor de aumento dos preços, né? Que ainda vão ganhando de goleada dos salários, vão deixando os salários defasados, mas nem diante dessa situação de uma desaceleração do crescimento da inflação e de outros indicadores apresentados aí, supostamente, como sendo positivo, o comando bolsonarista do Banco Central, que tem o apoio, aqui vamos deixar bem claro, tem o apoio de toda a burguesia direita, né? Que comanda aí, que tem a maioria no Congresso Nacional, é só a gente ver que essa política, os protestos, eles são muito... residuais, né? Tem o apoio da imprensa capitalista que também faz aí algumas reclamações pontuais, mas a gente vê que não tem nenhuma campanha real contra essa política. Bom, as previsões de economistas de determinadas instituições de que haveria um recuo de pelo menos 0,25%, nada, e o Copom publicou e o comunicado dizendo que vai manter a taxa, dizendo que é necessário paciência e serenidade. Olha só, a nota do Copom diz que o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. E relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária. Quer dizer, nem mesmo apontou no sentido de uma possível redução, dizendo que o povo tem que ser paciente e aceitar essa política criminosa que garante aos bancos, e é essa que é a questão, é uma política que garante aos bancos faturarem, receberem só do Estado, só da União, do Governo Federal, coisa de quase 2 trilhões e meio trilhões, 2 trilhões e 500 bilhões por ano a título de pagamento de juros. Sem contar a situação de mais de 70% das famílias que têm pessoas endividadas. É uma situação e, bom, essa situação é muito importante porque nós criticamos aqui ao longo dessa semana o fato de que, apesar de que na semana passada, no lançamento da jornada de luta contra os juros altos, os companheiros metalústicos do ABC realizaram um ato de verdade, como tem que ser com um trabalhador nas ruas, nós tivemos no dia de ontem uns atos de faz de conta realizados pelas centrais sindicais. Não vai ser dessa maneira que a gente vai estar claro que a cambada dos bancos e que o comando do Banco Central bolsonarista é jogo duro, tem firmeza para levar adiante a política criminosa contra o povo. Isso não pode ser enfrentado com tapinha nas costas e discurso de meia dúzia de sindicalistas. Tem que colocar o povo na rua. Tem que explicar o roubo, tem que mostrar o quanto o povo brasileiro está sendo expropriado, roubado com essa política e mobilizar os trabalhadores. Não com atos demonstrativos, mas com atos de verdade, com mobilização e, inclusive, se necessário, com uma greve nacional, uma greve geral, exigindo a cabeça, a demissão do Campos Neto e a redução imediata dessa taxa criminosa de juros que expropia todo o povo brasileiro, os recursos pagos, quase metade do que é pago em imposto, vai parar nos cofres dos bancos por conta dessa política. É isso. É a sabotagem. Bom, a tal ponto que o próprio Ministério da Fazenda emitiu um comunicado, fez um pronunciamento considerando que o texto divulgado pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, constitui uma verdadeira sabotagem, parece sabotagem foi o termo usado, mas é uma sabotagem contra a política, não só contra o governo Lula, mas contra todo o povo brasileiro. É uma política que só interessa aos banqueiros e aos inimigos do desenvolvimento nacional.